E aí rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje irei estar mostrando uma partidinha 3 que eu joguei com o Felpola e com o Lucas no campeonato diário. Galera, essa partida, eu joguei a partida inteira lagado. A partida inteira. A partida inteira com 18, 20 de pact loss e o ping sempre subindo. Joguei muito, muito lagado. Em vários momentos vocês vão perceber que do nada eu tomei tiro, eu nem vi. Tem a hora que eu tomava dano, eu nem vi da noite que eu tomava. Eu fiquei muito, muito lagado. Mas mesmo assim a gente conseguiu sair muito bem. Acabamos ganhando a partida com bastante kill e pegamos muito, muito ponto na primeira partida só. E no final do vídeo irei estar mostrando um print da tela de como a gente foi no campeonato. A gente começou com uma hora e meia, quase de atraso. Jogamos só 6 partidas, mas mesmo assim a gente ainda foi bem pra caramba no campeonato. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like monstruoso que ajuda muito na divulgação. Compartilha o vídeo e o canal com todos os seus amigos. Bora me ajudar a ir bater 300 inscritos. Confio em vocês, vai me ajudar demais. Comenta o que vocês acharam do vídeo. Se vocês curtem vídeo assim, mostrando uma gameplay, como que eu jogo o campeonato e tudo mais. Se vocês curtirem e falaram que vocês gostam, eu vou tentar trazer mais vezes aqui pro canal. E é isso, fiquem com o vídeo. Valeu, até a próxima e fui! Caramba, tá do mesmo jeito da temporada passada? Tá do mesmo local, do baú e tudo mais? Ou mudou? Ah, tá igual. Uma coisa que mudou é que voltou. Só isso. É, tem um trio aqui. Na verdade eu vi só um cara, mas deve ser um trio. Tá me fado. Tá ouvindo os dois trio vivando. Já tô com o M azul. Tô com o Lutisinho. Tem cara que comigo, comigo, comigo. Fica aqui dentro, fica aqui em cima, ó. Tô vendo. Tô vendo, tá vendo. Sério, espera descer, espera descer. Tá comigo? 3, 2, 1. Se sentei, nós se sentei. Deitei, deitei. Outra lá em cima, ó. Outra lá em cima, ó. Sobra tudo, sobra tudo. Matei. Tava vida, Luki. Tomou 13, felpula. Deceito. Matei. Boa, boa. Boa, cala, galera. Finalizei. Tá comigo. Tô subindo, felpula. Sem barra, por exemplo. Que braço, tô vendo? Ah, meei. Derrubei, derrubei. Fica, felpula. Fica, mata. 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 Matei. Boa, felipão. Rebar a cura lá. Revive, revive. Nice, felpula. Jogou pra carai. Nice, joga muito. Só preciso de mini. Vou precisar de mini só. Você tem, né, felpula? Tem, tem, tem. Fechou. Tem peixe também. Não, o que tem peixe. Tem peixe também. Só tem. Aqui embaixo também tem... Tirogoto vai a cura. Ah, calma. Caralho, hein. Tá lagando muito. Ai, tô mesmo. Nossa, tomei muito. Tá com o Lucas. Volta, volta, felpula. Volta. Ele tá vindo pra mim. Ele tá vindo pra mim. Ele não me viu. Eu vou esperar ele passar aqui pro meu radar. Tá. Vai tá caga aí, vai tá caga aí. Na vida, na vida, na vida. Morto. Nice. Matei. Boa, boa. Tô rampando. Tem cara costas, cara costas. Tomei posse. Finalizei, felpula. Good jump, good jump. Tá, finalizei o seu. O da frente tomou dois 33, só tem um aqui na frente. Esse aí tá horrível. Cuidado pro... Tende parte, tende parte. Ó, tô somando a moto. Cara rápido. Tem um cara follow aqui comigo. É, é o do... é o do trio. Calma. Calma, vou a sua follow. Calma, tô batendo chão não. Tem mais cara chegando, tem mais cara chegando. Tem mais cara chegando, tem mais cara chegando. Tem mais cara chegando. Tem cara voando. Tá. Para aqui, vem embaixo, vem embaixo. Comigo, comigo, comigo. Razei. Tomou mais uma de 31. Uma de 31. Maduro na vida, na vida. Na vida, na vida. Na vida, na vida. Matei. Finaliza, finaliza. Finalizei. Pasou. aqui, ó. Na moita. 31, aperta o 31. Mais uma de 31. Tô vendo. Calma. Ele, ele, ele foi pra trás da árvore. Atrás da árvore. Ali, 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 ó. Tá embaixo da ponte. Tá, vai ouvir. Tá nadando ali. Sem visão. Tá nadando ali, Luquinho. Sem luz. Quero baladear ele aí, tu tem baladear ele. Eu tenho 700. Pega, pega. Nossa, é boba. Dropei 200. Toquei com o Luquinhos. Na vida, na vida, na vida. Aí, que de preço. Aqui, ó. Tá. Tomou 33. Cuidado, Felpola. Você tá sozinho. Tranquilo. Deitei um, deitei um. Mais. Tô chegando, Felpola. Cuidado, tem cara em cima da montanha. Vamos, vamos, vamos. Qual? Qual é? Finalizei outro, finalizei, finalizei Tá comigo também Tô na box deles Deles Nossa, meu escar tá virada Cuidado com outros ali Seripare Sai não rai Nice Ó, tem cara aqui nas nossas costas O bagulho é aberto, virando Material tá como? 3, 3, 4 4 e 5 só 3, 3, 5 na verdade Preciso de madeira, só tô com pouca madeira Cês querem voltar já pra cá velho Melhor E o daí A costa Tá ali ó Errou tudo Aqui, aqui, aqui ó O que foi O que foi isso aqui? O que foi isso aqui? Esse leve é um tiro que eu nem sei da onde É bom Não é bom É que o lugar tá assim Ele é boa Não é bom O lugar tá em né 33, tomou dois 33 33, tomou mais um, tomou mais um Floreo de trás Lá tem um aí, lá tem um aí Rilando, tá rilando aqui ó É o weapon, é o weapon Peguei O cara aqui ó, no guys aqui ó Ah, tem um cara, finalizei Tem um cara aqui, do lado do guys Cuidado A gente vai ter que usar dinheiro Tá, tá, você tá com dinheiro Morreram aqui, morreram aqui Morreu aqui, morreu aqui Morreu aqui Morreu aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha a cara do catch aqui ó Ai, nossa Não tem vida, não tem vida Mini, alguém? Mini não, eu só tenho buyer Dá pra mim levar Na vida um, na vida um Na vida um E sorei um Matei um, matei um Vai no safe, vai no safe Vem, vem no safe Dá pra nós ficar high, dá pra nós ficar high Eu acho Dá não, o cara da bolinha chegou Só morri, morri, morri Só morri, morri, morri O que tá acontecendo? Eu tô muito lagado Pai mal Também não vi que eu te choco Moleque Sabe o que é? Ganha? Confira o que, confira Você tem Você tem... Você tem bastante Mets Nossa Ah, esse cara do rato Faz box É um X1, X2 Nice, Luquinha Toma Mini Toma Mini Cuidado O cara da bolinha Toma Mini Toma Mini Toma Mini Trezentos Mets ainda Ah, os dois da Contra? Ele tá um Contra, ele tá um Contra Acolhido isso, guys Nice Boa Ele é o da bolinha Cuidado Ele é o da bolinha Cuidado Em cima das árvores, olha Deu, valeu ele Ai Nossa Travei Nossa Nice, Luquinhas Jogou muito, mano Let's go Nice Porra Nice Porra Nice, mano Let's go Vamos Porra Nice Do No Do Forra E No 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 Abertura